Hoje às duas horas da tarde Exatamente hoje, dia Opa, que dia é hoje? Caraca, Jesus, que Dia três, sábado Então vocês estão todos em casa De duas horas Vocês estarão já acordados Se não estiver aí, vocês são os jogadores Como é, que é coisa de cedo Porque eu não fico com vocês Mas, beleza Só pra avisar mesmo, esse foi o vídeo Até a próxima, falou Tchau